E aí, ô seus panacas! Aqui é a Octavia, invadiu o canal da Isa pra começar o vídeo hoje. E chegaram mais perguntas atrasadas que a gente vai responder agora. Essa aqui é do Norman. Nora, você aprontou na escola? Ah, não aprontou na escola não, mãe. Passando uma vez que um menino tava me perturbando, daí eu arranquei a cabeça dele, e taquei o corpo dele pela janela e taquei fogo no corpo dele. É o quê, Nora? Toy Bonnie. Ray, você e o Norman são muito fofos. Ah, eu sei disso. Muito obrigada. Hugo. Perfeito. Ray, você é ciumento? Quem é seu sogro? Primeiro, claro que eu não sou ciumento. Só cuido do que é meu. E segundo, o meu sogro é o Noah. Essa também é do Norman. Dominique, você gosta de alguém? Ah, não, mãe. Se você estiver se referindo a Megan, eu não gosto dela desse jeito não. Eu só gosto dela como uma amiga. Octavia, eu tô fazendo o quê aqui? Nada não, Isa. Já tô de saída. Tchauzinho. Ei, você... Octavia, volta aqui! Tchauzinho. 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 Obrigado.